Acontece, quem bota a cara aqui todo santo dia pra dar opinião, confabular, analisar cenários, vez ou outra vai levar uma bela de uma rasteira do destino. Aconteceu ontem, subiu um vídeo tratando do peso leve e concluindo que teríamos Slama Racheve vs Justin Gaeth no dia 8 de junho em Riyadh, Arábia Saudita. Literalmente 10 minutos depois de tornar meu vídeo público aqui no YouTube, Dana White foi lá e anunciou Justin Gaeth vs Max Holloway pro UFC 300, no dia 13 de abril. Confesso que o ímpeto, o impulso, me levou a considerar apagar o vídeo. Porque o Gaeth agendado pra 5 rounds, né, vale o fantasioso cinturão BMF menos de 2 meses antes desse card na Arábia Saudita, muda bastante as coisas. Não apaguei porque 1, errar faz parte. Ter o meu erro exposto é até importante, né. E como diziam os mais antigos, na vida às vezes você é o martelo, às vezes você é o prego. O interessante é na hora de seu prego aturar a paulada. E 2, Gaeth no UFC 300 muda as coisas, mas não invalida o argumento central daquele vídeo, que é a Mahashev sendo oferecido a mercados árabes em 2024. Arábia Saudita em junho e Abu Dhabi em outubro. Ou seja, nesse ano, o campeão dos leves terá vantagem competitiva de lutar com 100% da torcida a favor. Mas vamos lá, esse anúncio de Gaeth vs. Holloway adiciona bastante complexidade à situação. Porque todos os adversários em potencial do Mahashev no peso leve estarão trabalhando no UFC 300. Não é possível que o campeão até 70kg defenda o cinturão em junho contra qualquer um que não se chame Charles, Tsarukian, Holloway ou Gaeth. E sim, tô incluindo o Holloway nessa lista, porque se ele vence o número 2 do ranking e conquista o cinturão BMF, pelo currículo e popularidade que tem, até o histórico com a galera do Daguestão, né? Ele enfrentaria o Habib no UFC 223, o Tairoshot pode acabar com ele. Entre parênteses, seria no mínimo curioso ver o Islã fazer todas as suas defesas contra pesos penas, né? Mas esse é assunto pelo outro vídeo. Ah, Renato, mas e se essa luta na Arábia não for uma defesa de título? Pra agradar o Sheik, Estudana White manda logo o Islã Mahashev vs. Leon Edwards pelo cinturão até 77kg lá. Essa, de fato, é uma possibilidade. Até porque tão negociando o Leon Edwards vs. Belal Mohamed pro UFC 300 há duas semanas e nada de confirmação. Se acabar fechando, aí sim, 100% dos potenciais adversários do Islã trabalhariam no UFC 300. Se não, se já botarem o Islã pelo duplo campeonato com duas defesas de título contra um peso pena, ainda por cima seria uma rasteira enorme do Russo no Belal Mohamed, seu companheiro de treinos. Eu acho que os dois cenários mais prováveis são os seguintes. Um, vai funcionar como um GP. Essa rapaziada toda luta no UFC 300 e quem sair em melhor condição ou se destacar enfrenta o Islã em junho. Vim, inclusive, muita gente comemorando, como se o anúncio de Gate vs. Holloway no UFC 300 fosse ótimo pro nosso Charles Dubron. O racional seria, bom, agora o brasileiro tem a chance de ser o próximo desafiante do Islã, porque o Gate não tá separado, não é a bola da vez. Também vai precisar de outra rodada e pode acabar fazendo cinco rounds no UFC 300, enquanto o Charles só vai até três. O Charles, que é o número um do ranking, então levaria vantagem. Sinceramente, não vejo vantagem alguma, porque um, não elimina pro Charles a necessidade de enfrentar um Tsaruki em sete anos mais jovem. Dois, não elimina outra ida ao Oriente Médio. Pelo contrário, se o Charles se destaca no UFC 300, vai pegar o Islã desgastado, com mais um corte de peso e um mês e meio de campo. Pensando assim, já que vai lutar fora de casa de novo, é melhor até esperar, vai pra Abu Dhabi em outubro com calma. Três, Gate vs. Holloway pelo cinturão BMF é uma luta maior do que Charles vs. Tsaruki. Os americanos estarão hierarquicamente acima no card. E se o Gate se torna o primeiro a nocautear o Holloway? Não tem muito que o Charles possa fazer pra ofuscar isso. O inverso, Holloway batendo o Gate, também causaria um estrondo tremendo. Sendo que o havaiano, na teoria, ainda corta peso pra 70 quilos mais fácil. De novo, nesse caso, até bom pro Charles, porque não seria enviado às pressas pro Oriente Médio. Espera até outubro. Isso, claro, se não fizerem Islã vs. Edwards agora. Aí o Charles tá disputando a vaga de outubro com toda essa galera. Outra possibilidade é o Mahashev não lutar na Arábia Saudita pra dar mais tempo de um desses cidadãos se recuperar do UFC 300. Acho improvável. O UFC, de fato, pode ofertar aos árabes Hansat Kimaev contra Sean Strickland ou Drikus Duplessis. Ou até Hansat Kimaev contra Israel Adesanya, liberando assim o Mahashev. Mas aí você mata o calendário do campeão dos leves. Torna o cabeça da divisão mais populosa extremamente nativo. O cara vai fazer a primeira luta em 2024, em julho, agosto. Sendo que vão precisar dele em Abu Dhabi no mês de outubro, como precisaram nos dois últimos anos. Pra encerrar, o próprio Mahashev já cravou nas redes sociais, que volta no dia 8 de junho. Sobre os casamentos, a Steak.com já abriu odds pro UFC 300. Nesse instante, a Armand Saruken paga R$1,51 pra cada real apostado em caso de vitória. E Charles tá pagando R$2,60. É zebra e não é pouquinho. Tecnicamente, até acho o encaixe mais favorável pro Charles, que tem trocação mais desenvolvida, é contundente e com envergadura superior. Também não há qualquer receio de ir pro chão com o Armênio. Pelo contrário, Charles trouxe o Mika Galvão pro campe e tá doido pra acertar o timing de uma guilhotina ou de um triângulo de mão numa entrada de queda do Saruken. O problema, como já disse aqui no canal, é o conflito de gerações. O chuteboxer de 35 anos e com quilometragem alta acompanha a pujança do garoto fresco, 7 anos mais jovem? Essa é a questão. Já em relação ao Rollo, eu sou fã número 1 do cara, mas a última luta com o Dustin Poirier deixou claro que há uma desvantagem física no peso leve. Porque ali a diferença de pegada e envergadura falaram mais alto, não foi tão competitivo. Poirier fez um 4x1 tranquilo e acho que se Gate não é do mesmo nível técnico do diamante, ele pega ainda mais pesado. Sendo que de lá pra cá, o abençoado adicionou uma quilometragem boa na máquina, se envolveu em várias guerras. Não sei se esse queixo até então intransponível vai segurar pra sempre. De uma forma ou de outra, por hora, antes que mais lutas sejam adicionadas, o principal tema desse UFC 300 é o seguinte. Quem vai ficar com o Islama Hachet? Tô até aqui pensando. Será que se um desses 4 pesos leves não pega aí uma gripe, uma infecção ou uma lesãozinha leve e sai do UFC 300, não vai direto encontrar o campeão? E claro, esse é apenas o meu ponto de vista, os meus dois centavos. O que vocês acham que vai acontecer com o campeão dos leves no dia 8 de junho? Ou ele vai lutar no dia 8 de junho? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Deixe o seu like, por favor, pra esse errante jornalista que nos dias bons e nos dias ruins tá aqui tentando entreter o público que gosta de MMA. É muito importante clicar no like, na mão positiva, pra gente circular pelo YouTube. E não perde, claro, a resenha de ontem que envelheceu feito leite. É, que é o Islama Hachet na Arábia Saudita, mas tem toda a parte do mercado, né? Por que o investimento árabe é tão importante e por que isso torna o Islama Hachet talvez o principal ativo do UFC pra 2024. Clica no link aqui do lado ou não clica, fica com essa resenha só mesmo. Grande abraço a todos, obrigado pela audiência de sempre e até amanhã. Obrigada. 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 Obrigada.